Olá queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém. Antes de irmos para a oração da noite, peço que deixe o seu like e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas orações. Compartilhem também esta oração com todos que precisam neste momento e com as pessoas que você ama. Vamos para a oração então? Oração dos caminhos do Senhor Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és digno de toda adoração. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem os ensinamentos da sua aliança. Muitos caminhos são propostos a nós no decorrer do dia. Caminhos de vida e caminhos que conduzem à morte. Espírito Santo, mostra-nos por favor qual devemos seguir. Através da sua onisciência, Senhor, sabes onde chegaremos no fim de cada um deles. Faz-nos, Senhor, conhecer teus caminhos. Ensina-nos as tuas veredas. Guia-nos na verdade. És o Deus da nossa salvação, em quem esperamos todo dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Aleluia e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Deixe também o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Iremos orar por sua vida e família. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E até a próxima oração, com a permissão do Senhor.